É, ok, o nome é o Tite. Quando é uma questão, o Tite aceitaria trabalhar no Flamengo na reta final com essa pressão, com o elenco que tem, sem pré-temporada, ele já não é técnico de clube desde 2016. Verdade, nossa. É, ele aceitaria ou um interino tocaria até a virada da temporada, Pedro? Posso falar por parte da diretoria do Flamengo, a apuração que a gente tem é que a diretoria do Flamengo... Dirigente do Flamengo exclui posts em que criticava a Tite na Copa do Mundo, mas rapaz, por que que excluiu? Pois é, tem informação aí sobre o Tite, todos os detalhes dessa possível contratação do Flamengo, a gente vai reagir aqui ao programa. Ao final do vídeo eu também vou passar algumas informações, então você que tá aí, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, reagindo aos programas, sobretudo nesse momento de indefinição de quem vai ser o novo técnico do Flamengo. Né, diretoria aí procurando o Tite, enfim, vocês vão acompanhar todos os detalhes aí. A certeza é que Sampaoli não continua como treino do Flamengo, como técnico do Flamengo. Ah, vai treinar o time lá, vai treinar já demitido, situação igual a do Paulo Soto, tudo isso vai ser comentado aí, vocês vão acompanhar. Vambora, galera. Pedro Henrique Torre tá com a gente pra falar sobre o Flamengo, porque assim, tem pouca coisa acontecendo, né Pedro? Graças a Deus, como sempre, quando eu te chamo, pra falar sobre Sampaoli, tem clima pra reapresentar e conversar com os jogadores e preparar treino, e a história do Tite. Bem, tem muito tempo que eu não te vejo, Pedro. Bom, ter você de volta aqui no nosso telão. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço a todos aí no estúdio, Mar, Donk e todos que estão com a gente. Legal voltar também, um tempinho afastado aí do departamento médico, mas estamos aí de volta pra falar dessa chacoalhada que o Flamengo tenta dar, né, vai tentar dar nos próximos dias aí pra, quem sabe, salvar esse restinho de temporada, porque o que resta pra salvar é a questão da classificação, basicamente, pra Libertadores. Título de campeonato brasileiro não dá pra se falar, é uma questão meramente matemática. E aí tem essa questão, você perguntou sobre clima pra Sampaoli. Não tem mais clima, né? Clima nenhum para o Sampaoli. O próprio lado do Sampaoli já reconhece isso. O lado do departamento de futebol ali do Ninho do Urubu também reconhece isso. A questão é a diretoria do Flamengo sacramentar essa situação. Ontem, dia de folga para o elenco do Flamengo, depois da derrota sacramentada na Copa do Brasil para o São Paulo. Então, ficou a expectativa ali. Todo mundo, basicamente, já sabe, inclusive o lado do Sampaoli, de que ele vai sair do Flamengo. A questão é quando. Quando isso vai acontecer? A diretoria do Flamengo tem um modus operandi muito claro, já há algum tempo. Ela só demite e oficializa a saída de um treinador quando ela engatilha já a chegada do outro. Deixa o outro muito bem encaminhado pra anunciar o sucessor logo na sequência. O nome preferido é o Tite. Consultas, contatos já foram feitos. Mas, enquanto o Flamengo não define essa situação, o Sampaoli segue ali virtualmente demitido. É basicamente isso que acontece. Uma situação que lembra bastante o Paulo Souza, lá no ano passado, ali nas vésperas do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo concentrado em Atibaia. O Paulo Souza, basicamente, vagava com a sua comissão na concentração do Flamengo. O Flamengo comandou virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino e aí depois ele foi oficializado a sua saída e aí o Dorival chegou para o comando do Flamengo. Então, está basicamente nessa situação. A multa que a gente sabe, um pouco mais de 2 milhões de euros. O Flamengo demite e depois acerta como é que vai ser esse pagamento. Preferencialmente tem que ser de uma vez só, mas aí pode se discutir. O Sampaoli pode bater o pé, mas tem que se discutir nesse sentido. A reapresentação é hoje à tarde. Por enquanto, o Sampaoli vai ter que se reapresentar, tem contrato, é essa a programação. Mas clima, Mari, clima não tem nenhum. É para ele continuar como técnico do Flamengo. E aí a gente está vendo, né? Olha só, Pedro, números do Tite. Se ele realmente pode ser um dos indicados, então, a assumir esse posto no Flamengo. Na seleção e no Corinthians. Na seleção, 81 jogos, 80% de aproveitamento, só 6 derrotas. E no Corinthians, 99 jogos. No último trabalho, 69, quase 70% de aproveitamento. Bom, desde lá atrás... Principalmente demitido é muito bom, né? Então, mas o Pedro lembra do Paulo Souza, que lembra o Paulo Souza, que não tinha mais clima. E o Flamengo buscava alguém que simplesmente apitasse o treino. Fosse capaz de apitar o treino e aí encontraram o Dorival e foi um sucesso. Mas eu lembro que até antes, né? Na saída do Abel Braga. Era o Abel, todo mundo já sabia que iria sair. E no dia que saiu, a gente já tinha informação que o Jesus seria contratado. Vem sendo recorrente isso no Flamengo. Talvez isso explique algumas coisas também, né? Pois é, e assim, vamos pegar os treinadores que passaram no Flamengo. Não são ruins. Vítor Pereira, Jorge Sampaoli, Rogério Senne, Paulo Souza. Pra mim o problema fica muito nítido, e essa temporada deixa muito claro, que a direção é o principal problema hoje do Flamengo. Você precisa de uma gestão muito mais profissional pra um clube hoje que tem uma capacidade financeira, tem talento. Ainda, pra mim, é o melhor elenco da América do Sul. E mesmo com esses técnicos a coisa não fluiu. Pra mim o Tite é o melhor técnico brasileiro hoje em atividade. Seria um nome excelente. O Lago Dorival? Eu acho que sim. O Lago Diniz? Pra mim sim, pra mim. Ele é o melhor técnico hoje que a gente tem no país. Renato? Também. Ele já falou o melhor. Pode ir tentando vários nomes, eu vou continuar com a minha opinião. Tá bom, não sei se vai lembrando mais. Estou quietinho, desculpa. Mas assim, pra mim a questão maior é do Flamengo ter um projeto esportivo. É ter sequência numa ideia. A gente viu o Flamengo mudando como técnicos, como o Domi. Não deu certo. Mas era uma ideia completamente diferente das outras que acabou se estabelecendo. Acho que o Flamengo precisa bancar uma ideia, ter uma gestão profissional. Porque assim, tem talento. Se você olhar os grandes times da Europa e se o Flamengo quer ter sucesso como tem tido nos últimos anos, acho que ele tem que se basear nos melhores exemplos. Eles vão mudando de peças ao longo do tempo, de técnicos, mas a ideia continua ali. E isso é o que falta no Flamengo. Então assim, não adianta nada vir um treinador se a mesma dinâmica acabar seguindo, permanecer. Então pra mim esse é o principal ponto. Mas aí, Donk, e aí não sei se, Mar, você concorda com essa análise do Donk? Porque assim, eu quero trazer assim, é só a direção, mas isso também envolve o elenco. Certo? Também teria que ter uma reformulação, acho. Porque aí a gente tá falando e não é mexer com o reserva do reserva, certo? Não é. É mexer com o peixe grande. O problema do Flamengo está numa gestão. Ok, essa gestão, se ela virar a chave e resolver ser profissional da noite pro dia, ela vai ter que tomar atitudes. Quais são essas atitudes? Sim. Então, eu acho muito difícil. Porque eu fiz até mais cedo um elogio à direção do Flamengo, que ela pensou fora da caixinha algumas vezes. O Domenech Torreira é pensar fora da caixinha. O Vitor Pereira, o Paulo Souza, todos eles. Porque ninguém tava falando nesses caras. O Jorge Sampaoli é pensar fora também. Mas a direção apenas pensou fora da caixinha. Pensar fora da caixinha exigiria aguentar o tranco às vezes. O time tá perdendo, o time não tá bom ainda, tem crítica. As correntes políticas estão me levando a um estresse. Mas eu acho que vai ser o Domenech. Vou ficar com o Domenech. Vou esperar. Porque a gente faz de novo. Eu já dei esse exemplo aqui 500 vezes e vou dar de novo. Nos primeiros seis meses de Pepe Guardiola no Manchester City, o Manchester City foi jogar contra o Everton no Goodson Park. 4 a 0 pro Everton. Pepe Guardiola tá lá até hoje. Você precisa entender que você vai passar por um processo que vai te esfolar. Mas como você comprou aquela ideia e aquela ideia é verdadeira, e eu sei que ninguém mais no mundo é Pepe Guardiola, então aí o exemplo cai porque ele é um extremo, mas você vai ser submetido a tomar umas pancadas e aguentar. Olha, o Tite, o Tite pra mim é um cara grande pra aguentar as pancadas. Pra diretoria entender, tô com ele e vamos lá. Porque ele foi técnico da Seleção Brasileira duas vezes, gente, em Copa do Mundo. É raro demais isso. Mas acho que os problemas vão ficar no tapete. Outros problemas. E o Tite, ele vai, com o passar do tempo, esses caras não estão querendo correr, esses caras não estão comigo. E isso a diretoria teria que intervir antes e vai ter que intervir depois. Uma hora vai ter que intervir. E talvez agora esteja muito claro, depois de não conquistar os títulos da temporada, que vai ter que ser iniciado um processo de renovação. E que esse processo de renovação, ele pode ser muito bom pro clube. Porque tá lotado de jogador bom até hoje. Tá lotado de jogador bom, jovem e bom. O problema é, já teve que vender o Matheus França, já perdeu um ou outro. Esses caras poderiam estar aqui agora, ajudando a acelerar um processo mais arejado de um novo Flamengo. Alguém vai ter que ajudar o Tite nisso. Ou o próximo técnico, tudo. As bombas foram estourando no colo de cada treinador, mas faltava um departamento de futebol mais profissional e mais comprometido com as causas. E nessa de bomba estourar, e aí eu até quero perguntar pro Pedro, eu acho que o Tite tem uma vantagem em relação a todos, duas vantagens em relação a todos esses outros. Primeiro, ele é, como o Dom falou, muito bom treinador. Como outros também eram, mas ele é muito bom. E respeitado aqui dentro, né? Então, esse é o ponto. Ele tem tamanho, ele tem respeito pra ser respeitado pelo próprio grupo. Algo que esses outros treinadores não tinham. É um grupo forte de personalidade e que era um grupo maior do que todos esses outros que a gente citou. Mas talvez eles não sejam maiores que o Tite. Claro, dentro do Flamengo eles têm uma história, mas o Tite tem esse peso, tem esse tamanho. E é um cara que sabe se relacionar. Ao contrário do Vitor Pereira, do Sampaoli, né? Ele entende o grupo. Ele entende essa... E foi uma virtude do Dorival. Foi uma virtude do Dorival. Exato, né? Não fica lá no alto. Mas aí, Pedro, até quando a gente sugeriu e cogitou aqui o Tite antes do Sampaoli chegar, a torcida mostrou uma certa rejeição. Por causa do estilo de jogo, disso e daquilo. Essa rejeição hoje ainda existe ou depois de tudo que aconteceu já ficou pra trás? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você também. Não tinha saudado no início da minha participação. Claro que existe uma rejeição, sim, ainda ao Tite. Principalmente ali em 2021, quando foram várias convocações de jogadores do Flamengo, ele não utilizava. O Gabigol, por exemplo, ficou fora de um terço do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se viu muito prejudicado ali na questão da disputa, da competição com o Atlético Mineiro. Enfim, apontou como um dos fatores. O Tite, eu presenciei quando ele foi algumas vezes ao Maracanã. Esteve em uma das cabines. Alguns torcedores protestavam contra ele. Depois ele nem foi tanto assim. Então, é um ponto a ser superado sem sombra de dúvidas. Até internamente também na diretoria. Alguns diretores em redes sociais também criticaram. O fim depois de Copa do Mundo. Questão de modelo de jogo. Há tudo isso no pacote. Mas o Flamengo se colocou numa situação muito delicada. Depois de tudo que não fez em 2023. Então, inegavelmente, o Tite é um bom técnico. Todo mundo pode ter ressalvas em relação ao trabalho dele na seleção brasileira. Ao que ele pode deixar de ter feito. Mas, inegavelmente, para padrões sul-americanos, ele é um bom técnico. É considerado um bom técnico. E aí tem um ponto também muito fundamental que você tocou aí. Que é a gestão de pessoas. Todos os outros técnicos aí. O Marra estava citando sobre técnicos que a diretoria apostou fora da caixa. e poderia ter bancado e tudo mais. Mas tem uma parcela. A diretoria tem vários erros de gestão muito bem claros. Mas há também participações dos técnicos. Os técnicos têm que entender também que, nesse ponto aqui que a gente trabalha também, há comunicação com o público, com o exterior. E há comunicação interna também. Vários treinadores falharam nesse sentido no Flamengo. Essa massa, essa movimentação imensa que é o Flamengo. Então, o Tite trabalhou na seleção brasileira, em duas copas. Está acostumado com coisa muito grande. Trabalhar é uma questão externa, pressão. E também está acostumado com a gestão de pessoas, que é um ponto assim que derrubou completamente o trabalho do São Paolo internamente. Isso daí a gente pode afirmar com tranquilidade. Especialmente ali depois do caso lá no Soco contra o Pedro. Então, é o Tite, nesse sentido, teria boas vantagens em relação aos seus... Não podemos nem chamar de antecessores, porque não tem nada confirmado. Mas se viesse a ser, de fato, o novo treinador do Flamengo. Durante esses últimos dias, a gente teve... Quer falar, Marra? Uma dúvida. Claro, pode fazer. Pode perguntar. Pedro, primeiro, sempre bom ter você, Pedro. Mas a minha dúvida é, assim, em relação ao... Não sei se você tem a informação. Ok, o nome é o Tite. Quando é uma questão? O Tite aceitaria trabalhar no Flamengo, na reta final, com essa pressão, com o elenco que tem, sem pré-temporada. Ele já não é técnico de clube desde 2016. Ele dá, hein? Nossa. Ele aceitaria ou um interino tocaria até a virada da temporada, Pedro? Olha, Marra, a informação por parte do Tite, eu, sinceramente, não tenho ainda. Até tenho os companheiros do UOL deram uma informação ontem que o Tite aceitaria a partir desse ano. Posso falar, por parte da diretoria do Flamengo, a apuração que a gente tem, é que a diretoria do Flamengo não gostaria de um interino. A diretoria do Flamengo gostaria de um novo técnico a partir de já, para comandar, inclusive, um processo de reclassificar o Flamengo para a Libertadores, obviamente, e comandar um processo de reformulação já de olho para a temporada 2024. E aí, isso pode ser sedutor para o Tite. O Tite já trabalhou com vários jogadores do Flamengo na seleção brasileira, já elogiou vários deles, né? Bertão Ribeiro, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, até o próprio Gabigol que ele convocou. E houve ali uma questãozinha depois que não foi convocado para a Copa do Mundo. Mas acho que tudo pode ser conversado e resolvido. Mas a diretoria do Flamengo quer o Tite, se for o caso, para já. Agora, o que eu ia trazer aqui, porque a gente olha, óbvio, pela ótica do Flamengo, que é ótima. E a gente brincou até ontem, Dom, com um apresentador que falou assim, ah, você acha que é regrediro ou não na carreira e para tal time e tal? Não, falei que foi você. Gabigol é uma página. Mas assim, para o Tite hoje também... Porque assim, o Flamengo, a instituição Flamengo é gigantesca, é enorme. Só que hoje é um caldeirão. O treinador tem que entrar ali falando assim, cara, minha saúde mental, minha terapia tem que estar em dia. Porque não vai ser fácil. O Tite hoje, depois de um tempo de seleção, ele está com esse frescor para falar, bora, vou pegar simplesmente o maior leãozão para eu ter que voltar a domar? Eu acho que ele tem total condição disso, mas é uma questão muito pessoal do quanto que ele está disposto a isso. Porque tem a questão de toda a tensão que envolve você dirigir um clube do tamanho do Flamengo, mas você tem a motivação. Porque para mim, no futebol brasileiro, se a gente pegar o teto de cada clube, ninguém tem um teto mais alto que o Flamengo hoje. Em relação ao poder de investimento, de pagar milhões de euros num cara que de repente vai ser reserva, para encorpar o elenco. Então assim, sem falar na base. O Marra já falou de jogadores que saíram, o Matheus França, o próprio João Gomes um pouquinho antes. Então o Flamengo tem base, tem potencial financeiro para montar um elenco. Os problemas maiores são não conseguir extrair o máximo disso. Daí é pesar o lado pessoal, do quanto o Tite se sentiria à vontade. E eu acho que pela carreira que ele tem, acho que ele teria essa vontade, ainda mais que a prioridade era o futebol europeu. Acho que passou um pouco esse tempo, durante esse ano, o principal mercado da Europa já passou. Então acho que isso também influencia. Eu acho que a pergunta da Mari é pertinente, porque acho que a primeira intenção do Tite não era pegar esse leão pelo mar. Eu acho que sim. Eu também acho que não. A primeira opção não era. Mas agora ele tem dois leões aí. ou é o do Flamengo ou é o do Corinthians, que mais cedo ou mais tarde pode rugir para o lado dele. Porque aí tem até uma questão pessoal. É uma outra questão que ele vai, não sei se ele vai avaliar, se o Corinthians vai decidir também fazer proposta para o Tite, trocar o seu comando, como evidentemente já está claro que o Flamengo vai fazer, né, Marra? É, aí a gente está falando de um clube em que ele é aceito, assim, do porteiro ao presidente. Essa mínima rejeição que pode existir, que o Pedro estava contando para a gente, no Corinthians não vai ter. Não, não tem. No Corinthians ele é amado. Exato. É bem diferente. Agora, talvez isso acelere um processo no Flamengo. É verdade. E eu, se eu sou o Flamengo, aceleraria. Sim, eu também. E eu acho que o Tite, ele é... Ah, a gente conhece o Tite, né? Ele é... Se ele pegar o Flamengo, ele vai ter conversado bastante, ele vai ter colocado muita coisa na mesa e ele vai fazer um bom trabalho. Por quê? Porque ele é bom. Talvez ele não vá fazer o bom trabalho, o trabalho que vai encantar de cara o torcedor. Mas o trabalho dele, ele não vai trocar o trabalho pelo emprego. Ele não vai abrir mão para ganhar os três pontos no final de semana. E se ele sair também, daqui a algum tempo, é um baita de um gol contra a diretoria do Flamengo. Vai ficar claro para todo mundo. Então, assim, a diretoria vai ter... Eu acho que vai ter paciência. Porque senão, assim, gente... Não dá para não ter ninguém. Então, sim, né? Vamos mesmo esperar acabar o contrato do Jorge Jesus. Vamos... Porque, gente, ele está trabalhando no outro clube. Não tem jeito. Gente, o nome é o Tite, tá? O nome é o Tite. E o negócio é o seguinte. Ó, um dirigente do Flamengo... Um dos dirigentes do Flamengo mais influentes que tem, que é o Rodrigo Duns de Abranjo. Ele é vice-presidente geral e jurídico do clube, tá? Através das redes sociais, ano passado, ele teceu várias críticas ao Tite. Em relação à Copa do Mundo. Lembra? Estava rolando a Copa. O Tite errou em algumas situações, realmente. Ele teceu duras críticas ao Tite. Com essa situação, falando do Tite no Flamengo, Tite no Flamengo, Tite no Flamengo, ele excluiu esses posts dessa rede social. No mínimo, curioso, ué. Excluiu por quê? Tem alguma coisa? Já tem negociação? A informação que chega é... A ideia do Tite era voltar ao futebol em 2024. No entanto, sendo o Flamengo, com os jogadores que tem o Flamengo, ele até aceitaria voltar em 2023, desde que o Flamengo apresente a ele um projeto a longo prazo, tá? Um projeto pro ano que vem. Esse clássico quer a equipe agora pra Libertadores e um projeto a longo prazo, um contrato de dois anos aí, de repente. Vamos ver. Outra situação. A diretoria do Flamengo, o Sampolho, dá treino às quatro da tarde. Repetindo a situação que aconteceu lá atrás com o Paulo Souza. Mas ele já é um técnico demitido. O Pedro tá certo quando ele fala. O modo desoperante da diretoria do Flamengo é demitir quando já tem o outro técnico engatilhado. E é isso que eles vão fazer mais uma vez. Mas o Sampolho já está demitido. Não tem contrato assinado com o Tite. Não tem proposta aceita pelo Tite. Não tem isso. Mas o nome mais forte hoje pra assumir o Flamengo é o Tite. E isso não significa que eu estou fazendo aqui a hashtag Tite no Flamengo. Vem, Tite. Não tô dizendo isso. Tô passando apenas as informações, tá? Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações Brunegras.